No tag de volta, rapaziada, vamos falar sobre a situação do Grêmio após a eliminação na Libertadores. Renato sai? Renato fica? Qual será o futuro do treinador? Como está o Grêmio nos bastidores? O que pensa o elenco e a direção para esse decorrer de temporada? Vou falar sobre isso agora. E, rapaziada, quero deixar para vocês aí a Braba, a Betano, nossa parceira oficial. Então vai lá, te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code. É só você entrar lá, clicar em registrar e não esquece, né? Coloca o cupom no tag que você ganha aquele bônus brabo de até mil reais. É só fazer um depósito mínimo de 50 reais que você já vai conseguir ter aquele bônus brabíssimo. E, além disso, também 20 free bets para te jogar à vontade. Fechou? Então, rapaziada, não te esquece, link no comentário fixado. Jogue lá com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos para te cadastrar. Fechou? A Betano, patrocinadora do Brasileirão, Copa do Brasil e muitas outras competições. Fechou, rapaziada? Então, vamos lá. Vou falar sobre a situação do Imortal, porque não está fácil. A situação realmente abalou, essa eliminação abalou. Não somente por ter sido eliminado, mas pelo jeito que foi eliminado, né? Por mais que o Grêmio tenha lutado no segundo tempo, o Grêmio entrou muito fragilizado já no jogo, né? Meio que com o time recuado, esperando o adversário. Não sendo o Grêmio copeiro, aguerrido, com raça que a gente sempre conheceu, né? O Grêmio entrou, de verdade, muito, muito com medo. O Grêmio entrou no jogo com muito medo. E o resultado não poderia ter sido diferente, né? O Renato demorou para mexer, mexeu ainda em algumas peças erradas, principalmente para a cobrança de pênaltis. Mas, enfim, Renato fica ou o Renato sai? O que diz Alberto Guerra? O que se diz nos bastidores? Alberto Guerra, após o jogo do Grêmio, na zona mista, ele falou com alguns jornalistas, alguns jornalistas, e ele confirmou que concorda com as alterações, com as mexidas, com o jeito que o Renato mexeu no time. Ele concordou, disse que algo como se fosse uma fatalidade do jogo, algo normal, porque ele achou tudo normal o que o Renato fez na partida. E o Renato que sabe, tipo, deu todo o respaldo para o Renato, meio que, mano, no mundo da lua, como se tudo estivesse bonito, tudo estivesse maravilhoso. E tudo indica que o Renato fica assim até o final do ano. Há uma séria chance dele sair no final do ano. Pois o clima não está legal, a gente vê o Renato. A gente já sabe que ele é meio daquele jeito, né, personagem, nas coletivas, sempre, né, nunca colocando a culpa nele ou nos jogadores. É sempre, ah, é coisa normal e coisas do tipo. Só que ele está confrontando cada vez mais a imprensa, ele está batendo muito, ele está se estressando demais. E tudo isso pode estar, sim, acarretando na saída do Renato para o final do ano, para 2025 não ser ele o treinador. Renato terá o árduo trabalho para tirar o Grêmio da situação que está de perigo de rebaixamento, porque agora o foco é totalmente no Brasileirão. O Brasileirão Betano. Agora o Grêmio só tem essa competição. Precisa escapar do rebaixamento. Outra coisa também que foi bem intrigante é que, na coletiva não, né, não é bem uma coletiva, a saída do estádio ali, quando o Guerra foi falar, perguntaram do Gustavinho, e ele negou a saída do Gustavinho, como se não tivesse nada certo ainda, e horas depois o Gustavinho já mandou aquela postagem no Instagram, se despedindo do Grêmio, então ele não é mais jogador do Grêmio, e ninguém entendeu o porquê que o Guerra mentiu algo, que horas depois o Gustavinho mostrou na mídia, sabe? É, pô, cara, podia pelo menos disfarçar do tipo, ah, na hora certa vocês vão saber, ah, não quero falar sobre isso agora, mas não, ele negou, negou que não tinha nada acertado. Cara, é impressionante, porque essa comunicação está estranha, está dessa forma, sabe? Não está dando para entender direito o que está acontecendo, cara, com o Grêmio. O Grêmio está entrando nas competições como se fosse só mais um time. Ontem não se mostrou indignação, não se mostrou raça do Grêmio. Cara, é impressionante, é um ou outro jogador ali que realmente está vestindo a camisa e está, olha, honrando, sabe? Tentando até o último minuto. O Gustavinho está abrigado pelos seus serviços prestados, mas, cara, o Gustavinho errou um gol na cara ontem. Um gol na cara do goleiro ontem. Poderia ter mudado o jogo, mas enfim, foi isso. Rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, vota na enquete também que eu vou deixar na comunidade e comenta aqui embaixo se vocês gostariam que o Renato saísse agora, saísse em 2025 ou se não querem que ele saia de jeito nenhum. Fechou? Tamo junto, aquele abraço! Não se esquece, hein? Te cadastra lá, Betano. Fortalece lá, que é a nossa parceria com a melhor e maior bete aí do Brasil e do mundo. Tamo junto, abraço! Valeu, rapaziada! Hoje, 19h30, Papo Copieiro com Luiz Mário. Quero todo mundo lá, hein? Papo Copieiro com Luiz Mário, Papaléguas. Vai falar muita coisa hoje, hein? Quero vocês lá no canal do Papo Copieiro, 19h30. Tamo junto! Valeu, abraço! Fui!